É meu ali zangado, mas é meu amigo, gente fina, grande Roberto Braga. Olha, 7 horas e 59 minutos, 7 e 59 pra você que tá acompanhando o Notícias da Boa aqui na TV Jornal. E você participa, participa até as 9 horas da manhã, porque tem muita informação pra você, meu amigo telespectador e ouvinte, tá bom? E eu tô tendo prazer, o privilégio de receber aqui nos estúdios, o nosso amigo Roger Cunha, jornalista do Portal Leu Norte, que tá aqui conosco. E ele vai dar detalhes aqui sobre tecnologia, ele tem alguns tópicos pra tratar conosco hoje, nesta terça-feira. Bom dia, meu querido Roger, tudo bem com você? Bom dia, Matheus Oliveira, bom dia a você, ouvinte e telespectador, tudo ótimo e com você? Pronto, tá ligado dele ali, Roberto, o microfone dele tá? Pronto, agora foi, vamos lá de novo, Roger. Bom dia, Matheus Oliveira, bom dia a você, ouvinte e telespectador que nos acompanha nesta manhã. Show, meu amigo, o que a gente vai tratar? Tô vendo aqui que é o Spotify, anunciou demissão de funcionário, não tá rendendo não o negócio lá? Já é a terceira demissão só nesse ano lá no Spotify, dessa vez eles vão demitir 1.500 funcionários de uma lapada só. Rapaz, mas que coisa, essa foi a justificativa da empresa? A justificativa da empresa é que elas precisam enxugar o quadro de funcionários. Apesar da empresa estar tendo lucro, mas os CEOs disseram que é necessário esse enxugamento pra uma opção. Não uma opção, isso é uma necessidade da empresa pra 2024. Meu Deus, se o Spotify tá fazendo isso, imagina outras empresas menores, né, rapaz? E é o mesmo Spotify que anunciou que vai pagar mais de 91 milhões de euros pra cantora Taylor Swift e tá tendo essa demissão em massa de funcionários. Uma rapaz, pra tu ver que as coisas é assim, meio contraditório, né? Porque assim, o Spotify é uma plataforma que eu acho que quase todo mundo utiliza. Exatamente. E é um serviço que ele tem algumas coisas gratuitas, mas não é tudo. Você tem que pagar pra você ter uma versão, algo mais específico, né? Mais uma identidade que você cria com essa playlist, com as coisas que você fica utilizando ali. Mas anunciar uma demissão, o que é 1.500 funcionários pra uma empresa dessa? Seria, eu acho que é um... Sei não, mas a empresa tá colocando que é pra conter gasto, né, rapaz? Pra conter gasto, tudo isso pra ter um quadro novo, uma espécie nova. Acho que talvez a inteligência artificial vai suprir esses funcionários, talvez. Rapaz, essa inteligência artificial, eu tô com medo. Tô com medo dela vir apresentar esse programa aqui e eu e o Helder dançar, viu, Helder? Tá acompanhando o programa aí. Cuidado com essa... Eu vi que a inteligência artificial, é, Roger, eu tava acompanhando. Você lembra do caso do Gabriel Diniz, né, que faleceu num acidente de avião? Um acidente aérico. E foi lançado agora, viu, Oster, um CD, né, do Gabriel Diniz. Tem lá a versão AI, né, a inteligência... Artificial. É, IA, na verdade, né, inteligência artificial. Aonde ele canta esses sucessos atuais, essas músicas que estão aí na boca do povo. Rapaz, pra tu ver, é muito parecido. Eu fiquei com medo quando escutei aquilo. Não porque o cara já morreu, um cara bacana, cantava bem, tive o prazer de conhecê-lo, mas a tecnologia, né, o avanço da tecnologia tá uma coisa muito rápida que você às vezes se assusta com essa modernidade toda. Mas tem mais...